Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes, hoje eu vou contar a história do filme de terror e ficção científica chamado Hollow Man 2. Alerta de spoilers a seguir. Durante um coquetel no Instituto Reisner, o embriagado Dr. Devin Villiers tenta se misturar com outros convidados, mas de repente ele é empurrado e arrastado por toda a sala por uma força invisível. Depois de se recompor, ele joga uma bebida no ar para pegar a visão da força invisível que o ataca, mas a bebida só salpica sobre os convidados. Devin deixa o salão apenas para ser atacado novamente e levado à força para o banheiro. Por dentro, o agressor invisível ameaça atirar Devin pela janela para forçá-lo a revelar a localização de uma substância que ele chama de tampão, porque a sua condição está piorando. Devin lhe diz que ela está em um cofre fechado e a única pessoa que pode produzi-la é Maggie Dalton. O agressor invisível instrui Devin a não contar a ninguém sobre o incidente e ele concorda. Assim que Devin vê a porta do banheiro fechar, ele puxa o seu celular e diz com um número. O homem invisível agarra o telefone de repente e o esmaga no chão. Depois ele pega um pedaço quebrado e o usa para cortar o pescoço de Devin. Esta cena indica que o homem invisível é motivado pela sua própria sobrevivência e ele já está ficando desesperado. Ele ainda quer permanecer escondido, mas não tem paciência para planejar as suas ações e ser mais discreto. Matar Devin só tirou algum tempo para o homem invisível permanecer escondido, porque o assassinato iniciará uma investigação que provavelmente apontará para ele. O papel de Devin na situação do homem invisível não é declarado explicitamente, mas a cena sugere que foi significativo o suficiente para o suspeito o atingir. Entretanto, o assassinato provavelmente não foi motivado por vingança, porque ele parecia estar disposto a deixar Devin viver, se ele não tivesse tentado usar o seu telefone. Os detetives Lisa Martinez e Frank Turner logo chegam ao local para investigar a morte de Devin, mas o doutor William Reisner e os militares logo chegam para dizer que vão assumir o caso. Na delegacia, o capitão Harrison diz a Lisa e Frank que não há nada que ele possa fazer sobre o caso, mas Reisner pede que eles cuidem de Maggie, porque ela pode estar em perigo. Mais tarde, os dois detetives se encontram com Maggie em sua casa. Após inspecionar os quartos, Frank pergunta a Maggie no que ela estava trabalhando, mas ela enfatiza que está sob um acordo de não divulgação, portanto, ela não pode falar sobre isso. Enquanto eles ficam de guarda do lado de fora da casa, Lisa conversa com Frank através do rádio para aliviar o tédio. Na casa do outro lado da rua, um jovem casal se prepara para gravar um vídeo de amor da sua própria produção, com uma câmera ajustada para o modo de visão noturno. Mas sem que eles soubessem, o homem invisível está parado na janela para ver a casa de Maggie. Quando a menina começa a filmar o seu namorado, ela fica chocada ao ver outra pessoa ali quando posiciona a câmera. Seu namorado lhe assegura que eles estão sozinhos, mas ela vê a figura na câmera novamente. Então, o homem invisível decide sair da sala e ir para fora. O homem invisível teve uma oportunidade perfeita de ser maldoso, mas deixou o jovem casal em paz porque foi descoberto. E isto, entretanto, não significa que ele seja uma pessoa do bem. Ele já deve estar cansado de ver outras pessoas se despindo na sua frente. Outro motivo poderia ser a sua preocupação com o agravamento da sua condição. E isso provavelmente o impede de se divertir em coisas que ele poderia achar agradáveis se estivesse bem. Com o seu tempo se esgotando, ele não pode deixar que as distrações o interrompam de buscar tratamento para sua condição. Enquanto isso, Maggie ouve a sua irmã mais nova, Heather, chegando. Então, ela desce as escadas para dizer que não pode sair com ela. Antes de partir, Heather pede a Lisa que cuide bem de Maggie. Enquanto Heather caminha para fora, ela sente alguém no gramado, mas acaba ignorando e vai embora. Lisa vê o gato de Maggie andando por aí, então ela o leva para dentro da casa. Quando Lisa vai lá em cima para dar uma olhada em Maggie, ela percebe pegadas no tapete. Enquanto Lisa caminha cuidadosamente em direção ao quarto de Maggie, o homem invisível bate nela com uma lâmpada. Frankie ouve Lisa lutando através do rádio, então ele corre em direção à casa, mas quando ele chega, Lisa já não tem mais pulso. Frankie e Maggie tentam fazer reanimação nela, mas Maggie percebe que ela não pode mais ser reanimada. Não muito tempo depois, um grupo armado de militares invade a casa para localizar o homem invisível. Maggie chama Frankie enquanto o homem invisível a arrasta para a sala de estudos. Frankie ouve a voz do homem fora da porta, mas ele não vê ninguém quando invade a casa. Enquanto Frankie o procura, o agressor invisível de repente o empurra para fora do caminho para fugir da sala. Quando Frankie sai, ele confronta o coronel Gavin Bishop, porque percebeu que os militares o usaram para atrair o suspeito. Bishop argumenta que as suas táticas eram necessárias e diz a ele para sair da sala. Então, o homem invisível lança várias granadas contra os soldados para evitar que eles os detectem com seus sensores. Frankie e Maggie aproveitam a oportunidade para escapar, sem saber que o homem invisível está lhe seguindo. A disposição de Bishop de usar os detetives como isca mostra que ele é perverso e possivelmente corrupto. Frankie provavelmente fugiu porque ele não podia confiar em Bishop para manter Maggie segura. Como o homem invisível está atrás de Maggie, Bishop pode também sacrificá-la para capturar o suspeito. O filme ainda não revela a identidade do homem invisível, mas a operação indica que ele fez parte de uma experiência governamental. Sua capacidade de manobrar os soldados sugere que ele era militar. Ao chegar a um beco isolado, Frankie pergunta a Maggie sobre o agressor, mas ela afirma que não sabe de nada e também está tentando entender a situação. Ela pede a Frankie que não a leve para a delegacia, porque o homem invisível saberá que ela está lá, mas Frankie ignora o seu pedido. Enquanto eles andam por uma rua cheia de gente, o homem invisível começa a empurrar a multidão para alcançá-los. Quando Frankie e Maggie atravessam a rua, o homem invisível tenta segui-los, mas um carro em excesso de velocidade o atinge. As feridas do homem se tornam perceptíveis, então ele vai para o seu apartamento e injeta uma substância desconhecida que o torna invisível novamente. Quando Frankie e Maggie chegam à delegacia, Harrison o informa que eles terão que entregar Maggie ao FBI. Enquanto os policiais se preparam para levá-la para uma cela de detenção, Frankie a aconselha a ir primeiro ao banheiro, porque o banheiro lá de dentro é sujo. Então, Frankie a leva para o banheiro, mas ele a cobre com a porta para permitir que ela fuja. Depois de esperar um pouco fora do banheiro, Frankie sai para encontrar com Maggie lá fora. O homem invisível o segue enquanto eles encontram uma saída do prédio, mas ele não consegue alcançá-los. Frankie poderia ter permitido que os militares levassem Maggie, mas agora ele precisa descobrir sobre o caso por causa da morte do seu parceiro. Ele teria menos chances de saber quem matou seu parceiro se deixasse Maggie para trás. Não está claro porque Maggie se recusa a contar a Frankie sobre o homem invisível, uma vez que ela deve saber de alguma coisa. O acordo de não divulgação não seria razão suficiente, já que a sua vida está agora em perigo. Frankie já arriscou o seu trabalho para ajudá-la, então é improvável que ele pare até que descubra a verdade. Enquanto eles se afastam, Frankie exige saber a história toda e ameaça levar Maggie de volta para a prisão se ela não falar. Quando eles começam a ouvir sirenes, Maggie concorda em contar tudo. Então, eles deixam o carro antes que a polícia possa alcançá-los. Enquanto isso, Heisner avisa Bishop que suas carreiras terminariam se Dalton falasse. Então, Bishop divulga a foto de Frankie pela internet, canais de TV e o declara um fugitivo. Depois que Frankie rouba outro veículo, Maggie começa a recontar os eventos que levaram à atual situação. Ela lembra que uma equipe de biólogos moleculares descobriu uma maneira de tornar os humanos invisíveis há cinco anos. Mas o programa logo terminou porque a maioria dos membros da equipe foi morta. Entretanto, a operação continuou um ano depois sob o nome de Código Cavaleiro Silencioso, com o objetivo de criar um soldado indetectável. Maggie observa que ela se tornou parte do programa para encontrar uma maneira de eliminar os efeitos colaterais críticos do soro de invisibilidade. Maggie explica que ela fez um composto chamado tampão para manter vivo um sujeito chamado Michael Griffin. Antes de ser voluntário, Michael fazia parte de uma unidade de forças especiais que serviu no Afeganistão, no Irã e no Iraque. Minutos antes do procedimento, Michael agarrou a mão de Maggie para agradecê-la pela oportunidade de ser a cobaia do teste. Depois de Devin injetá-lo com o soro, Michael começa a lutar em seu assento, enquanto seu corpo começa a se tornar invisível. Maggie conta que Michael supostamente morreu alguns dias depois de receber o tampão. Ela se culpou porque achava que o seu tampão havia falhado, mas agora ela sabe que Michael sobreviveu. Michael tinha sido uma cobaia muito disposta, então ele provavelmente acreditou desde o início que o tampão o impediria de experimentar os efeitos colaterais. A traição dos militares é a razão mais provável dele ter sido desleal. Bishop poderia ter se abstido de lhe dar o tampão para que ele pudesse facilmente encobrir os seus rastros quando Michael morresse. Ele não havia levado em conta que Michael ainda viveria o suficiente para causar muitos danos enquanto encontrava tratamento para sua condição. Agora, a única coisa que impede Michael de divulgar o segredo de Bishop é o seu desejo de permanecer escondido. Quando Maggie verifica seu celular, ela encontra uma mensagem avisando-a sobre o Instituto Heisner e dizendo para ela ir até um endereço em Ludlow. Maggie pede a Frank para dirigir até Oregon porque ela acha que Michael nunca os encontraria lá. Ela observa que Michael está apenas cerca de um mês de morrer se não conseguir o remédio. No entanto, Frank quer pegar Michael porque ele quer justiça para o seu parceiro. Maggie mostra a Frank a mensagem que acabou de receber, então ele decide encontrar o remetente para descobrir o que ele sabe. Michael passa pelo Instituto Heisner para encontrar Bishop, que está no processo de rastrear o número que enviou uma mensagem para Maggie. Enquanto Bishop conversa ao telefone com um agente, Michael subitamente corta a linha e o ataca. Michael pergunta sobre a localização de Maggie, mas Bishop afirma que Michael não precisa localizá-la porque ele tem a medicação. Michael salienta que não pode confiar em Bishop porque ele permitiu que o Instituto o destruísse. Ao descarregar a arma de Bishop, Michael salienta que ele não confia nele porque foi ele quem o traiu. Bishop o lembra que ele salvou Michael de ser julgado por crimes de guerra, mas Michael afirma que ele só fez isso para transformá-lo em uma cobaia. Furioso, Bishop apunhola Michael com uma caneta, o que faz com que as suas veias fiquem invisíveis. Depois ele pega sua arma e a carrega, mas Michael desaparece antes de poder apontá-la. Michael subitamente o ataca e o empurra para cima da mesa, depois apunhola Bishop no olho. Então ele descobre a localização de Maggie pelo computador de Bishop. Esta cena revela que Michael é um assassino incontrolável mesmo antes da experiência. Bishop provavelmente o escolheu por causa dessas qualidades para realizar as suas operações moralmente questionáveis. Mesmo que Michael estivesse muito disposto a participar do experimento, ele se sentiu amargurado por ter sido usado como sujeito de teste devido ao resultado inesperado. Teria sido uma tolice Michael correr o risco e ver se Bishop realmente tinha o tampão, porque ele só estava interessado em salvar a sua própria pele e para fazer isso ele tinha que matar Michael. Em seguida, Michael se dirige imediatamente a Ludlow, onde Maggie e Frank estão procurando o remetente da mensagem. Dentro do prédio, Frank quebra algumas garrafas para evitar que Michael o siga sem ser detectado. Logo, o remetente, Timothy Lawrence, aparece e revela que ele era uma das três cobaias. O primeiro morreu após oito dias. Embora tenha sobrevivido, os seus órgãos estão falhando e ele tem uma intolerância total à luz. Timothy revela que o programa não era sobre segurança nacional, mas sim uma operação para se livrar de adversários políticos. Michael havia matado um senador, um juiz e um chefe de operações da CIA aposentado. Timothy observa ainda que Michael tem matado pessoas comuns nas últimas duas semanas. Frank acha que Michael está encobrindo algo, mas Timothy acredita que matar pessoas comuns é a verdadeira intenção de Michael. Enquanto isso, Frank ouve alguém chegando, então eles procuram a escada de incêndio para deixar o prédio. Ele diz a Maggie para ir em frente enquanto ele tenta deter Michael. Quando Michael o ataca, Timothy aparece e o atinge com uma barra de metal. Entretanto, Michael rapidamente se recupera e mata Timothy, estalando seu pescoço. Frank deixa o prédio e encontra Maggie em um beco escuro. Depois de dirigir por um tempo, Frank diz a Maggie para pegar um ônibus e ir para um lugar onde Michael não possa encontrá-la. Mas Maggie diz que quer contar toda a verdade para a mídia. Maggie liga para Heather para dizer que ela está bem, mas ela fica sabendo que Michael pegou a sua irmã como refém. Michael pede que ela esteja sozinha na estação de trem dentro de algumas horas. Maggie e Frank já souberam que Michael é implacável, então eles sabem que ele não hesitaria em matar Heather se eles não obedecessem. Os militares já estão tendo dificuldade em localizar Michael, mesmo com a sua saúde debilitada. Se ele conseguir o tampão, eles teriam ainda mais dificuldade em pegá-lo. Sua onda de assassinatos também tornaria mais difícil para os militares encobrirem as suas operações legais. Maggie esperava que Michael morresse em um mês sem um tampão, mas ele provou que só precisa de um curto período de tempo para cometer atos desesperados, obrigando as pessoas a lidarem o tampão. Quando eles chegam, Frank mantém a distância enquanto Maggie procura por Heather. Frank vê uma câmera com visão noturna de um expositor, então ele a usa para ver se Michael está lá. Na TV, um âncora de notícias anuncia que Frank é considerado perigoso. Portanto, Frank não tem outra escolha se não ficar fora de vista. Heather logo aparece sem nenhum sinal de Michael. Entretanto, Michael agarra Maggie, enquanto várias pessoas estão bloqueando a visão de Frank. Em seguida, Michael leva Maggie a um camarim e tenta injetá-la com um soro, mas Frank os encontra antes disso. Maggie sai correndo da loja de roupas, mas Michael consegue agarrá-la. Ela grita por ajuda enquanto é arrastada para longe, mas ninguém aparece para ajudá-la. Dentro da estação, os policiais chegam para prender Frank, então ele corre de volta para a loja de roupas. Quando ele encontra o soro no chão, ele tira a roupa e hesitantemente se injeta com a substância. Fora da estação, Hezner chega com os militares para evitar que a polícia pegue Frank e Maggie primeiro. Hezner usa seu scanner e vê uma figura invisível correndo nas ruas. Então ele corre atrás dela, mas o homem pega sua arma. Quando o homem invisível ameaça matá-lo, Hezner implora pela sua vida e promete lhe dar o tampão. Quando ele se dirige a figura invisível como Michael, o homem o corrige. Hezner descobre que ele é Frank e fica confiante que ele não vai atirar. Frank continua apontando a arma para Hezner e o observa de volta para as ruas até ser atropelado por um carro. Hezner acreditava que Frank ainda tinha um forte senso de moralidade, ao contrário de Michael. Entretanto, os padrões de Frank provavelmente tinham diminuído desde que ele perdeu o seu parceiro. O papel de Hezner na experiência e nas operações provavelmente obrigou Frank a burlar o sistema de justiça e permitir que ele fosse atropelado por um carro. Parece que a fé de Frank no sistema de justiça diminuiu lentamente depois de descobrir que os militares estavam lhe usando como isca. Ele havia abandonado seu dever como policial quando ajudou Maggie a fugir. Agora ele parece ter atravessado o ponto de não retorno quando injetou o soro de invisibilidade. Maggie termina em seu antigo laboratório universitário com Michael para criar o tampão. Naquela época, Michael tinha se tornado muito sensível à luz, então ela lhe deu roupas para vítimas de queimadura para proteger a sua pele. Enquanto ela se prepara para injetar a substância em Michael, ele lhe diz para injetar metade dela em seu próprio corpo antes de dar o resto a ele. Maggie obedece, mas logo após ela aplicar em Michael, ele começa a estrangulá-la. Maggie pulveriza os olhos dele com tinta e tenta encontrar uma saída. Michael corre atrás dela, mas um Frank invisível o derruba de repente. Enquanto Michael procura o seu agressor, Frank o atinge com um extintor e o empurra para fora da janela. Quando Frank sai, ele não encontra nada além das roupas de Michael no chão. Maggie vê a figura de Michael na chuva enquanto ele caminha em direção a Frank, então ela tenta adverti-lo. Entretanto, Michael bate em Frank com um cano de metal quando ele se vira, e Maggie não consegue reconhecer nenhum dos dois homens invisíveis, enquanto eles continuam a lutar na chuva. Michael ganha vantagem e prende a cabeça de Frank com o cano. Quando Frank enfraquece, Michael o derruba com um chute. Então, Michael volta a sua atenção para Maggie, mas lentamente ele se torna visível e cai no chão antes de poder alcançá-la. Maggie revela que a substância que ela injetou em ambos era veneno de rato. Então, Michael pega uma pá, enquanto Maggie começa a sangrar pelo nariz e cai no chão. Antes que Michael pudesse colocar as suas mãos nela, Frank se recupera e o detém. Depois de derrubar Michael, Frank mergulha a pá contra o corpo de Michael. Frank levanta Maggie em seus braços e deixa Michael para trás. Quando Maggie acorda no hospital, Heather informa que ainda não há sinal de Frank. Maggie diz a ela para não se preocupar porque Frank eventualmente vai aparecer. Fora do hospital, um Frank invisível olha para a janela de Maggie por um momento e se afasta. Os militares haviam retido o amortecedor de Michael como medida de precaução, caso ele desafiasse as suas ordens. Isto só o colocou em modo de sobrevivência, o que o tornou ainda mais perigoso. Hesner e Bishop se esforçaram muito para encobrir os seus rastros, mas os seus esforços ironicamente levaram ao seu próprio desaparecimento. Eles criaram uma máquina assassina quando tornaram Michael invisível e não tinham meios de controlá-lo. Michael não conseguia parar de matar porque estava muito intoxicado pelo poder da invisibilidade. O único que conseguiu detê-lo foi o outro homem invisível. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.